A grande maioria das pessoas não sabe aferir pressão neste aparelhinho. As pessoas falam que ele não é confiável, que ele não presta. Alguns médicos falam que não é necessário aferir nesses aparelhos, que não dá certo. Hoje eu vou desmascarar todos esses mitos, qual é o jeito que você deve utilizá-lo, quando você deve calibrar e outras informações muito importantes. Então segue o vídeo aí, é muito importante que você compartilhe com quem é hipertenso, com quem tem pressão alta, com quem tem esse aparelhinho aqui e sempre fica falando mal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e esteja bem-vindo ao Dr. Arritmia. Existe muita lenda que esses aparelhos aqui não são confiáveis, mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas não sabe aferir a pressão nesses aparelhos. Esses aparelhos são excelentes, mas você deve ter alguns cuidados antes de aferir a pressão e durante a monitorização da pressão arterial com esse aparelho. Então vamos lá, vem para o vídeo sem enrolação. Primeiramente, antes de você aferir a pressão, é recomendado que você fique em repouso por pelo menos 30 minutos. Não adianta você ter vindo de um exercício físico, subindo as escadas, correndo, todo esbaforido, aferir a pressão. Isso já está errado desde o começo. Ah, e essas orientações não são da minha cabeça não. Estão em diretrizes médicas importantes em todo o mundo, que orientam que você deve aferir a pressão dessa forma. Outra orientação que é dada é que você não beba café e não fume meia hora antes de realizar a aferição da sua pressão. Bebidas alcoólicas também são proibidas meia hora antes. Outra condição que você deve ter cuidado é que você não esteja com vontade de urinar. Esvazie a bexiga antes de aferir a sua pressão. A bexiga deve estar vazia e você deve estar tranquilo. Isso vale também para situações que você está estressado, ansioso. Você não deve aferir a pressão nessas condições. Ela vai estar alta. Então vamos lá? Vamos ver como é que a gente faz? Esses são os aparelhinhos que eu tenho. Eu tenho dois aparelhinhos desses. Eu tenho um em cada consultório e um que eu levo comigo. Bem, eu tenho vários modelos de aparelhos. Esses dois aqui são aparelhos de pulso. Em relação a aparelhos de pulso e aparelhos de braço, eles têm a mesma eficácia. Você vai perceber que pacientes mais obesos, por exemplo, que têm os braços maiores, a gente não vai ter aparelhos talvez no tamanho para eles. E às vezes o de pulso pode ser uma alternativa. O fabricante tem a recomendação aqui da circunferência do pulso. Veja que 13,5 de circunferência e 21,5 de circunferência é o máximo. O máximo de pressão que esse aparelho afere é até 299 milímetros de mercúrio e o pulso de 40 a 180. Vocês vão ver que a avaliação do pulso é feita também nesse aparelho. A gente liga o aparelho e ele tem essas funções. Primeiro ele já vai iniciar quando liga no start. Ele já vai iniciar a sua aferição. E eu quero que vocês prestem atenção, por exemplo, nessas aferições aqui. São aferições de pacientes que eu faço. Essa aqui está na memória. Então, esse primeiro botão que a gente tem aqui que eu apertei é o botão de memória. Pressão sistólica, pressão diastólica e pulso. Então, isso tudo aqui é o que você tem que saber para determinar a sua pressão arterial. O pessoal fala, os leigos falam que é a pressão máxima, mínima e os batimentos. Está ótimo. Eu quero que vocês entendam isso. 152, 78 e 59. Então, temos uma pressão de 15 por 8 e um pulso de 59 batimentos por minuto. Ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam nessa avaliação aqui que eu estou mostrando para vocês desse aparelho da Omron. Essa forma, então, que eu vou colocar para vocês e vou mostrar como você coloca ele no pulso. Essa é a melhor forma de colocar ele no pulso. Você tem que retirar joias, relógios, pulseiras para que você coloque ele de forma segura sem apertar. A sua mão, ela não deve estar cerrada, mas também não precisa estar hiperestendida. Ela pode ficar em uma posição neutra, semifletida. É o que chamamos de posição neutra, essa posição aqui. Essa é uma dúvida frequente do pessoal. O próximo passo da ferição é você colocar o aparelho no nível do coração. E esse aparelho, ele tem um medidor que ele vai identificar o nível do coração através desse coraçãozinho que eu vou mostrar para vocês. O aparelho deve estar no nível do coração. Você pode colocá-lo dessa forma, sem apertá-lo no peito. Então, apoie o seu braço em uma mesa rígida e coloque o seu pulso dentro do seu coração. No aparelho, haverá uma indicação de um coraçãozinho. Ele pode pedir para você descer ou abaixar o braço na medida que a seta indicar. Veja que ele pede para baixar o braço. Nivelou o coração. O coração está nivelado. As duas setinhas no coração. E está insuflando. É importante que nunca fale enquanto estiver aferindo a pressão. Como o vídeo é só demonstrativo, eu vou ficar falando. 124 por 78 e meus batimentos estão em 70. Ou seja, minha pressão está 12 por 8 e os batimentos em 70 batimentos por minuto. Vocês viram o jeito correto de como aferir a pressão arterial? Então, isso é muito importante. Compartilhe com as pessoas que são hipertensas, com seus amigos que têm esse aparelhinho, o jeito correto. Lembre-se de colocar sempre o aparelho ao nível do coração. Agora, dúvidas frequentes. Dr. Felipe, necessário calibrar esse aparelho de quanto em quanto tempo? Onde que eu irei calibrar? A Vigilância Sanitária fiscaliza estabelecimentos de saúde para que sejam calibrados os aparelhos de um em um ano. Em termos domésticos, se você tem esse aparelho, o fabricante, a própria Omron, ela garante 5 anos de calibragem de garantia desse aparelho. Ou seja, você não precisaria calibrar 5 anos do uso desse aparelho. Existem casas especializadas, são as mesmas casas que fazem a manutenção dos esfignomanômetros manuais. São esses esfignomanômetros aqui. Então, as casas cirúrgicas e casas especializadas nessa calibragem, elas fazem também a calibragem dos aparelhos digitais. Outra dúvida que tem muito frequente. Dr. Felipe, por que eu afiro a pressão várias vezes e dar resultados diferentes? Vocês têm que entender que a pressão arterial é dinâmica. A cada segundo, nossa pressão arterial está mudando. O que é pressão arterial? Nada mais é que a ferição da pressão sanguínea nos nossos vasos periféricos. Por exemplo, no braço. A partir de cada pulso que o coração dá, ele transmite essas ondas de pressão aos vasos. Então, dependendo do que estamos fazendo, é a cada segundo, ela vai ter diferença. Uma outra questão muito importante é, eu vou aferir no braço direito ou no braço esquerdo? Pessoal, não tem diferença. São equivalentes? Não tem diferença de você aferir no braço direito ou esquerdo. Entretanto, quando devemos suspeitar que há algum problema? Se você afere a sua pressão no braço direito e ela dá 140 e no braço esquerdo ela está dando 11, você tem uma diferença de pressão entre os membros superiores. Daí, é importante que o seu médico parta para uma investigação de qual o motivo disso. Mas se você não tem diferenças, e na verdade as diferenças de pressão menores que 20 milímetros de mercúrio, por exemplo, se seu braço direito dá 130 e o seu braço esquerdo 120. Temos uma diferença de 10 milímetros, de 130 para 120. Então, isso é uma diferença aceitável. Lembre que eu falei que a pressão, ela é dinâmica. Nossa pressão varia segundo por segundo. Ela não vai ser a mesma se você aferir no braço direito ou no braço esquerdo, aferiu em um momento, depois a fere em outro momento, ela vai dar diferente. Isso é o normal. Espero que esse vídeo tenha sido muito informativo, que tenha tirado todas as suas dúvidas. É muito importante você comentar aí no vídeo. Você sabia disso? Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Abertura Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.